Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do ITA, vestibular 2020, primeira fase. Vamos lá! A cada aniversário, seu bolo tem uma quantidade de velas igual à sua idade. As velas são vendidas em pacotes com 12 unidades e todo ano é comprado apenas um novo pacote. As velas remanescentes são guardadas para os anos seguintes, desde o seu primeiro aniversário. Qual a sua idade em anos no primeiro ano em que as velas serão insuficientes? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado pede que você responda qual a sua idade em anos no primeiro ano em que as velas serão insuficientes. A primeira abordagem que eu dei para resolver essa questão foi organizar os dados em colunas e ir analisando o que acontecia ano após ano. Como assim, professor? Na primeira coluna, eu vou colocar o número de velas antes do aniversário. Na segunda coluna, eu vou colocar a idade da pessoa naquele aniversário. E na terceira coluna, eu vou colocar a quantidade de velas depois do aniversário. Então, revisando. Quantidade de velas antes do aniversário, idade da pessoa naquele aniversário e quantidade de velas depois do aniversário. Então, vamos começar a brincadeira. A família começa comprando um pacote, um pacote com 12 velas. Aí ocorre o aniversário de um ano da pessoa, ok? Eles gastam uma velinha. Assim, a quantidade de velas depois do aniversário é 11. O que acontece? Todo ano, eles compram um pacote com 12 velas. 11 mais 12 dá 23. Aí ocorre o aniversário de dois anos da pessoa. São utilizadas ali duas velas. Sobram, então, depois do aniversário, apenas 21 velas. Mas só que todo ano, eles compram mais um pacote de 12 velas. E a família fica ali com 33 velas disponíveis. Ocorre o aniversário de três anos. São utilizadas três velas. Aí sobram 30 velas. Mas todo ano, a família compra um pacote de 12 velas. Ficando, então, com 42 velas disponíveis. Ocorre o aniversário de quatro anos da pessoa. Quatro velas são utilizadas. Sobram, então, 38 velas. Mas aí é comprado um novo pacote de 12 velas. E a família passa a possuir 50 velas. Ocorre o aniversário de cinco anos da pessoa. Sobram, então, 45 velas. No aniversário de cinco anos, são utilizadas cinco velas. Sobram, então, depois do aniversário, 45 velas. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 57 velas. Aí ocorre o aniversário de seis anos da pessoa. E a família passa a possuir apenas 51 velas. Porque seis são utilizadas. Mas aí eles compram um novo pacote de 12 velas. E a família passa a possuir 63 velas. Ocorre, então, o aniversário de sete anos. São utilizadas sete velas. E sobram, então, 56 velas. 63 menos 7, 56. E vamos em frente. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 68 velas. Mas aí ocorre o aniversário de oito anos da pessoa. E sobram, depois desse aniversário, 60 velas. Todo ano é comprado um novo pacote de 12 velas. Então, a família passa a possuir 72 velas agora. 60 mais 12, 72. Aí ocorre o aniversário de nove anos do indivíduo. São utilizadas nove velas. E, portanto, sobram 63 velas. E a gente pode continuar com essa brincadeira. Todo ano é comprado um pacote com 12 velas. Então, de 63, a gente passa para 75 velas. Ocorre, então, o aniversário de dez anos da pessoa. São utilizadas dez velas. Sobram 65 velas. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 77 velas. Ocorre o aniversário de onze anos. São utilizadas onze velas. Sobram 66 velas. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 78 velas. Ocorre, então, o aniversário de doze anos. São utilizadas doze velinhas. Sobram, então, 66 velas. Veja, 78 menos 12 dá 66. É comprado um novo pacote de 12 velas. Em vez de 66, a família passa a possuir, novamente, 78 velas. Ocorre o aniversário de treze anos da pessoa. Treze velas são utilizadas. Aí, sobram apenas 65 velas. Veja que 65 mais treze dá 78. Ou 78 menos treze dá 65, né? É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 77 velas. Ocorre o aniversário de quatorze anos. Sobram 63 velas. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 75 velas. Ocorre o aniversário de quinze anos da pessoa. Sobram 60 velas. Novo pacote de 12 velas. Família passa a possuir 72 velas. Acontece o aniversário de dezesseis anos. Aí, a família passa a possuir apenas 56 velas. 72 menos 16 dá 56. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir apenas 68 velas. Ocorre o aniversário de 17 anos. 17 velas são utilizadas. Sobram, portanto, apenas 51 velas. É comprado um novo pacote de 12 velas. A família passa a possuir 63 velas. Ocorre o aniversário de 18 anos. 18 velas são utilizadas. Sobram apenas 45 velas. 63 menos 18 dá 45. E a gente continua com esse padrão. Sobraram 45 velas aqui. Foi comprado um novo pacote de 12 velas. A família passou a possuir 57 velas. Mas aí ocorreu o aniversário de 19 anos. Sobraram, portanto, 38 velas. Foi comprado um novo pacote de 12 velas. A família passou a possuir 50 velas. Aí houve o aniversário de 20 anos. 20 velas foram utilizadas. Sobraram, portanto, 30 velas. 50 menos 20 é igual a 30. Mas aí um novo pacote de 12 velas foi comprado. A família passou a possuir 42 velas. Ocorreu o aniversário de 21 anos do indivíduo. Sobraram, então, 21 velas. Pois 42 menos 21 dá 21. Sobraram aqui 21 velas. Foi comprado um novo pacote de 12 velas. A família passou a possuir 33 velas. Ocorreu o aniversário de 22 anos. Sobraram, portanto, 11 velas. Foi comprado um novo pacote de 12 velas. A família passou a possuir 23 velas. Ocorreu o aniversário de 23 anos da pessoa. E não sobraram mais velas. 23 menos 23 dá zero. Mas aí a família comprou um pacote de 12 velas. Ela passou a possuir 12 velas. Iria acontecer o aniversário de 24 anos da pessoa. Só que com apenas 12 velas. Bom, essa quantidade é insuficiente. Qual a sua idade em anos? No primeiro ano em que as velas serão insuficientes. A sua idade é de 24 anos. Item correto, item C de casa. Professor, achei essa resolução demorada demais. Cara, demorou porque eu fui explicando passo a passo. Se você entender o raciocínio, você faz isso aqui em um segundo. É ou não é? Se você entender o raciocínio, você faz rapidão. Tá bom? Então, eu achei que não seria necessário tentar escrever uma equação. Sendo que a análise aqui poderia ser feita assim tão rapidamente. Além disso, existem padrões numéricos aqui interessantes. Por exemplo, na quantidade de velas logo após o aniversário, olha o que acontece. Daqui pra cá, somou 10. Aí, soma 9. Soma 8. Soma 7. Soma 6. Soma 5. Soma 4. Soma 3. Aí, soma só 2, chega aqui. Soma 1, chega aqui. Aí, soma 0, chega aqui. Então, até o 12 aqui, você tem mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, até mais 0. Aí, o que acontece? Daqui pra frente, subtrai 1, chega aqui. Subtrai 2, subtrai 3. Subtrai 4, chega aqui. Subtrai 5, chega aqui. Subtrai 6, chega aqui. Subtrai 7, chega aqui. Subtrai 8, chega aqui. Subtrai 9, chega aqui. Subtrai 10, chega aqui. Subtrai 11, chega aqui. E olha só, não tem mais como subtrair. A quantidade de velas é insuficiente. Existe esse padrão aí. Então, eu fiz passo a passo. Espero ter ajudado. Espero que essa resolução tenha ficado boa pra você. Se você descobriu uma maneira mais rápida, ainda mais legal de resolver essa questão, deixe um comentário explicando. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Também do ITA, também sobre sequências numéricas. Ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos, um deles apresentará uma resolução para essa questão. Então, você pode tentar resolver e depois conferir. O que você achou sobre o nível dessa questão no contexto das provas do ITA? Fácil, médio ou difícil? Bom, eu achei essa questão com o nível fácil. Mas essa é a minha opinião no contexto da prova, né? Claro que essa é uma questão que não é fácil no contexto geral de todas as provas do universo. Mas no contexto da prova do ITA, eu acho que essa aqui é uma questão relativamente fácil. Você achou o nível dessa questão fácil, médio ou difícil no contexto das provas do ITA? Eu vou gostar de ver a sua opinião. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus